Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do preço na Shopify utilizando o tema DAWN. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio. Vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema DAWN. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita. Vai ter dois botões, um grande escrito personalizar. E no lado dele vai ter um botão com um ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu. E nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda tem todos os arquivos que fazem parte do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir acima na barra pesquisar arquivos. E aqui nós vamos aditar a palavra base. E onde está a palavra base. Um pouco abaixo irá aparecer base.css. Então você irá clicar para abrir esse arquivo. E ao clicar então vai ser aberto o editor desse código .css. E aqui é onde fica todos os códigos da aparência da sua loja aqui na Shopify. E o que você irá fazer é ir até o final. Então basta descer o arquivo com o scroll do mouse. Ou vir aqui na direita na lateral e arrastar até o final. Então basta ir até o final. Após vir na última linha. Ele vai ter uma linha em branco. E o que você vai fazer é dar um enter para pular mais uma linha. E deixar um espaço em branco. Em seguida então nós iremos acessar o site host2b.net. O link dessa página está aí na descrição. Onde aqui nessa página vai ter o código para a gente alterar a cor do preço da nossa loja. Então nós vamos vir aqui na opção onde está o script. E clicar no botão clique aqui para copiar o script. Então basta clicar. O script será copiado por seu ctrl c. E basta acessar novamente a Shopify. E aqui na página da Shopify. Na linha onde a gente pulou e deixou em branco. Nós vamos dar um ctrl v para colar. Após fazer isso então o código para alterar a cor do preço vai ser adicionado. E o que nós iremos fazer é vir onde está o texto color. Depois de color vai ter um código que começa com o jogo da velha. E o código da cor que a gente quer colocar no texto lá do preço. E o que você vai fazer é adicionar o código da cor que você quer colocar. Se você não sabe o código que você deseja colocar. Basta voltar no site do host2b. E aqui no site do host2b. Logo acima tem um site para escolher a cor. Então basta acessar o site htmlcorlorcodes.com. Então basta clicar para acessar. Será então aberto a página do site do htmlcorlorcodes. E aqui logo abaixo vai ter um campo com a paleta de cores disponíveis. E aqui tem diversas cores que você pode escolher. Então as cores são praticamente infinitas. Você vai na cor que você deseja selecionar. Você consegue alterar a tonalidade dela. Se quer mais claro, se quer mais escuro. Então você pode escolher a cor. Então eu vou escolher uma cor desejada. E após você escolher essa cor. Basta você copiar o código dela. E o código aparece logo acima. Onde está escrito hex. Então vai ter que começar com o jogo da velha. E o código. Então basta você selecionar esse código. E dar um ctrl c para copiar. Após ter copiado a cor. Vamos voltar aqui para a página da Shopify. E onde nós estamos em color. O que a gente vai fazer é vir no código que está atualmente. Nós iremos deletar. E dar um ctrl v para colar o novo código. Que a gente deseja colocar o texto. Do preço que foi o código que a gente copiou lá do site do html colorcoats. E após fazer isso agora. Basta vir no lado da direita superior. E clicar no botão salvar. Para salvar a alteração da cor do texto. E prontinho. Agora já foi salvo com sucesso. E a cor do preço já alterou. Então você já pode acessar a sua loja para ver a alteração. Então eu já deixei a página de produtos aqui aberto. E o que eu vou fazer é simplesmente recarregar a página. E ao recarregar agora a cor do preço já foi alterado com sucesso. Como eu escolhi uma cor aqui um azul mais escuro. Não dá para ver uma diferença tão grande. Mas dependendo da cor que você escolher. Ele vai fazer uma diferença bem grande. Vai ficar mais notável na sua página. E dependendo da palheta de cor da sua página. Vai ficar até mais bonito do que a cor simples preta. E com isso agora você já conseguiu alterar a cor do preço corretamente no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.